Olá, tudo bem? Então, você acha que Davi era um sujeito corajoso? Eu tenho certeza que sim. Quem mata um gigante em 3 metros de altura, quem se torna o chefe do exército de Israel e lidera esse exército em muitas campanhas militares vitoriosas, certamente é um guerreiro corajoso. Mas você sabia que Davi também sentiu medo? Uma ocasião, ele estava em Gat, fugiu de Saul, que queria matá-lo, e ele vai até a terra dos filisteus, fica ali, faz um tratado com o rei, só que os auxiliares do rei não acreditam muito que ele está ali de boa fé e começam a pensar em conspirar contra ele. E o texto em 1 Samuel capítulo 21 diz que Davi ficou com muito medo. Você já imaginou Davi ficar com muito medo? Olha, eu não sei você, mas nesse momento em que nós estamos vivendo, nessa pandemia, nessa confusão em que tudo saiu do controle, tudo está saindo da normalidade, é absolutamente normal que um de nós fique com medo. A gente não sabe o que vai acontecer com a nossa saúde, com a nossa economia, com a vida da nossa igreja, com o nosso emprego, com as nossas finanças, e é normal que a gente sinta algum tipo de medo. Agora, deixa eu lhe dizer o que Davi fez quando ele sentiu isso. Ele escreveu um salmo, o salmo 34, ele escreveu nessa ocasião, e uma das coisas que ele diz é Busquei o Senhor e ele me ouviu, livrou-me de todos os meus temores. Davi não enfrentou a realidade negando o fato de que havia um problema. Saul estava no seu encalço e agora os filisteus não o queriam bem. Ele tinha um problema, estava fora do seu controle, não havia muito o que ele pudesse fazer. Ele sentiu medo, sim, mas ele recorreu a quem podia livrá-lo dos seus temores. Alguém que podia lhe dar a paz necessária, o discernimento e a calma para ele poder tomar decisões e poder seguir sua vida. Nesse momento em que talvez temores invadam sua alma, lembre-se do que Davi fez e faça a mesma coisa. Busque o Senhor e ele vai lhe dar calma, sabedoria e discernimento para esse momento. Não entre em pânico e não negue as dificuldades. São dois extremos que não vão levar você a lugar nenhum. Mantenha a sua serenidade, siga o que as autoridades estão dizendo para a gente fazer e, acima de tudo, olhe para cima. Nosso socorro vem de Deus e a Ele a quem nós temos que recorrer. Mas como também você tem que fazer a sua parte, ore, busque a Deus, use o seu álcool gel, fique em casa e bora para frente. Que Deus nos abençoe. Tchau. Tchau, tchau.